Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nossa viagem não é ligeira. Ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira. Não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega. Já começa a festança através do Rio Negro. Minha Colândia e Paiaguas. Vai descendo Piquiri. De São Lourenço e o Paraguá. De São Lourenço e o Paraguá. Paiaguas. De São Lourenço e o Paraguá. 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 Vai descendo Piquiri. De São Lourenço e o Paraguá. 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 Mas onde será que o Adriano Moraes está? Eu estou na oitava festa do Pinhão Que é aqui da cidade de Silveira Só que Silveira não é aqui não, Silveira é lá embaixo Aqui é o famoso bairro dos Macacos E é exatamente aqui que nós estamos, no Coreto da Praça Ali, ó, Igreja Nossa Senhora Aparecida Um lugar maravilhoso que a gente vai mostrar pra vocês também Gente, e tem muita coisa bacana Porque o tema do nosso programa hoje é Riqueza da nossa cultura Nossa, tem tanta cultura boa aqui no Brasil De culinária, de música E tudo isso nós vamos ver nesse programa Culinária e também música Como eu falei, o nosso tema é riqueza da cultura Acompanha comigo, na palavra de Deus, em Atos 2, 46 a 47 Vamos ver o que Deus nos fala Perseverantes e bem unidos Frequentavam diariamente o templo Partiam o pão pelas casas E tomavam a refeição com alegria E simplicidade de coração Louvavam a Deus E eram estimados por todo o povo E cada dia o Senhor acrescentava A seus números Mais pessoas que eram salvas Tudo que Deus criou é bom Deus criou os alimentos para servir os filhos de Deus Deus nos deu os dons para servir o próximo Como uma boa canção que é cantada e alegra o coração Os primeiros cristãos eram unidos E tudo que tinham partilhavam com alegria e simplicidade Hoje eu quero partilhar e levar até você E refletir a riqueza da cultura Sobre os mais diversos tipos de alimentos Nós vamos ver aqui um mundaréu de alimento Um monte de coisa Também música É tudo Faz parte da cultura Gente, essa festa é maravilhosa São dois dias Já começou aqui Nós estamos mostrando só o último dia Mas no decorrer do programa nós vamos ter uns VTs aí De coisa muito boa Tem muita comida É por ali que nós vamos conversar Vamos comigo ver As coisas que são feitas de pinhão Não é isso? Não é festa de pinhão que nós estamos falando? Pinhão Sabe o que é pinhão? Bom Vou perguntar por ele Ele vai nos falar Vem comigo Gente, eu estou falando que tem muita coisa interessante Filma aqui Filma aqui Filma aqui isso aqui Dá uma olhada aqui Nesse fogão Primeiro fogão Vocês vão estar vendo umas imagens aí Além desse aqui Alguém mexendo no barro Esse fogão, gente O seu Valdir e a dona Cleusa Fizeram ontem Ontem Para o começo da festa Seu Valdir O senhor faz Todos os anos O senhor faz esse fogão aqui Todos os anos Já é a terceira festa Que a gente monta o fogão na hora Aqui E é muito gratificante Porque o pessoal admira O pessoal tira foto E é um orgulho muito grande Fazer voltar um pouquinho a história, né? Aí depois a gente serve o café e o pinhão Para o pessoal Patrocinado por algumas pessoas, né? Então a gente está muito contente A gente agradece A presença de todos aqui Nessa festa Que foi maravilhosa Está sendo, né? E é isso daí Ano que vem Espero que seja bem melhor ainda Ah, com certeza Seu Valdir Essa festa vai crescer bastante Esse é o oitavo ano do senhor aqui já? Já Desde a primeira festa? Desde a primeira E sempre fazendo o fogão a lé Fogãozinho a lé E eu vou fazer uma pergunta agora Para a dona Cleusa A dona Cleusa Eu estou sentindo um cheirinho bom Vindo para cá Ele faz o fogão de lé E a senhora que cozinha? É, eu cozinho E o que a senhora está fazendo aqui De bom para nós? Eu estou vendo o arrozinho ali Fala aqui para a gente Qual que é? O que a senhora está cozinhando aqui? Então, hoje eu estou fazendo um feijão, arroz E um picadinho de carne Com uma farofa de bacon e pinhão Vem cá, dá uma olhada aqui Eu quero mostrar essa comida de pertinho para vocês Vem um de vocês aqui, dá uma olhada Gente, esse trem está bonito Sabe o que eu vou pedir para a senhora? Cadê aquela colherzinha para nós experimentar um pouquinho dessa farofa, hein? Olha que coisa mais linda, gente Sr. Badir, vem cá Como é que o senhor faz aqui? O senhor coloca o arroz, o feijão O picado de carne e a farofa em cima Ou o senhor come a farofa separada? Ah, olha Eu gosto de misturar as coisas, né? Gosto dela bem misturadinha Bem misturadinha Pode pôr separada, mas a gente vai comer e a gente mistura Vai misturando, né? Esse é o jeito sertanejo, né? É o jeito sertanejo Ô, dona Creuza Depois, ó Ô, gente Olha os pedaços de beco, pinhão que essa mulher colocou aqui dentro Esse trem vai estar muito bom Ó, pode depois ir na barraca deles aqui, ó Que ela vai lavar essa colher agora Que eu tenho que experimentar, né? Vamos ver como é que tá? Vou falar de boca cheia Divino Delícia Obrigada Ó Ó Nós vamos ficar com essa imagem Bonita Muita coisa boa Depois eu vou voltar aqui Vou comer só um pouquinho, não Vou comer bastante depois, ó Ok, ok Posso voltar? Pode voltar, sim Combinado Daqui a quantos minutos eu posso voltar pra gente comer? Um pouquinho Uns 40 minutos Gente, daqui a pouco a gente volta Vamos pras outras barracas Ô, gente, continuamos aqui na oitava festa do peão No Bar dos Macacos Cidade de Silveiras Ó, eu achei um lugarzinho bacana aqui, ó Coronel Tocinho Estou com o Breno Gente, além das especialidades da casa Que são todos os cortes de porco, não é isso? Exatamente E vocês também têm uma receita especial de pinhão O que que é, Breno? A gente tem uma receita especial de pinhão Que é o nosso creme de pinhão com carne de porco Que foi uma receita da Dona Irene Ela criou essa receita dentro do restaurante É sensacional Caprichado no tempero E olha Forte, viu? Mas ela existe só agora na festa do pinhão? Ou você pode, lá no Coronel Tocinho, achar ela o ano inteiro? Você vai achar ela na nossa temporada de inverno Só na temporada de inverno Mas parece que deram um grito aqui Tem mais alguma coisinha aí, não tem? De pinhão? O que que é que você tem mais de pinhão aí pra nós? Nós temos o kibe de pinhão E o kibe de pinhão, ele é feito com carne de porco também Ele é feito com paleta suinho na massa dele E recheado com pinhão E a gente tem também, além disso, o nosso torresmo Que é, né? Ó, gente, o torresmo roubei um pedacinho ali Ô, Breno, mostra Vamos ali, mostra pra gente Vem cá, gente Dá uma olhada aqui Ela é a nossa piloto do fogão? Dona Irene Tudo bem, minha querida? Tudo bem O que que a senhora tem pra nós aí? Mostra aí esse É um caldo Como é que chama isso? É creme de pirão? Creme de pinhão Creme de pinhão Creme de pinhão, é A senhora que inventou essa receita? Ah, a gente faz alguma coisa, né? Ó, e nós vamos experimentar ela, viu? Ué, mas eu, nossa, gente Ó, garanto pra vocês que hoje Eu vou engordar uns 10 quilos nessa festa Porque todos os lugares você tem que experimentar Um pouquinho Agora eu vou experimentar esse creme de pinhão Aqui Do Coronel Tocinho Só pegar a colher, gente Pega lá, pega lá Pega lá, Breno Uma colher pra nós Ô, Breno Agora você vai ter que segurar meu microfone aqui Por favor Cheiroso, tá demais, viu? Ficou bom? Deus abençoe essa mão da senhora Amém Deus abençoe essa mão da senhora Gente, que coisa Ô, Breno Esse negócio é bom de verdade, moço É bom de verdade Esse creme de pinhão Maravilhoso Ó Coronel Tocinho Tem um creme de pinhão Que é uma delícia E agora eu quero ver se já tá pronto Ó Depois eu vou acabar isso aqui, gente Eu só tava experimentando agora Mas na hora Ó Daqui a pouco nós vamos sair Ponto quanto mostrar outra coisa Mas antes eu dou uma paradinha E como um pouquinho desse creme de pinhão Cadê o tar do quibe? Tá pronto ou não? Vai esperar um pouquinho? Vou esperar um guardinho Já vou fritar pra você Gente Ó Nós vamos ali Tem mais coisa pra gente ver ali pra cima Mas eu já queria agradecer ao Breno Coronel Tocinho Muito obrigado Por nos recepcionar aqui Querida Uma delícia Vou acabar com esse prato Depois eu venho comer outro E daqui a pouco eu volto pra pegar o quibe Gente Vamos ali ver o que a festa tem mais pra gente Vamos lá Gente, ó Não deu nem tempo pra ir pra lá O Breno falou Eu já faço pra você agora E ele tá fazendo mesmo Dá uma olhada aqui, ó Cara Ô Breno E a carne dele é branquinha assim Ele é branquinho assim Por causa da carne suína, é isso? Exatamente Ele fica mais rosadinho Um pouquinho mais dourado Porque ele é feito com palheta suína De primeira qualidade Esse é palheta suína E vocês tem uma raça específica de suína Ou não é qualquer um? Não, a gente trabalha diretamente com porco branco Porque o restaurante tem que ser o porco branco Tem que ser o branco, né? E essa receita é antiga de vocês também? Essa receita a gente adaptou de uma receita árabe Da mãe do nosso sócio Que trabalhava com comida árabe Ela fazia já o quibe dela Que é fantástico A gente pediu pra ela alterar pra carne de porco E rechear ele com tomate seco Calabresa E agora o pinhão E agora o pinhão E esse prato Ele é só agora também na temporada de inverno O pinhão só na temporada de inverno Mas o quibe a gente tem o ano todo Que beleza Que beleza Ó Então, ó Tá acabando de fritar E eu já vou experimentar o quibe De carne suína com pinhão Porque aqui na festa É tudo sobre pinhão Ó Pitinho na hora Quibe De carne suína Com pinhão Lá do coronel Tocinho Vamos colocar um limãozinho Senão fica tudo com inveja de mim, né? Domingão Domingão Você já tá com fome Quase na hora da janta Ó Mas eu vou cuidar Gente, ele acabou de tirar Você viu? Tá pelando Vamos ver se eu consigo morder Só um pedacinho Pra fazer a inveja pra vocês Ó Vai dar trabalho hoje? Nossa, que coisa boa Breno do céu Esse negócio é bom demais Gente Estão convidados a experimentar Tudo de pinhão Pinhão é uma maravilha Vamos lá A gente volta já Obrigado, Breno Eu achei no chão de um shopping Na semana do Natal Uma cartinha amassada Na entrada principal Fui lendo as primeiras linhas Não vi nisso nenhum mal Mas a criança que escrevia Ao papai Noel pedia Um presente especial Eu não tenho cavalinho Nem ratinho pra escutar Minhas roupinhas surradas Mas ainda dá pra usar Mas o que eu queria mesmo Isso eu queria ganhar Se o senhor não se incomoda Uma cadeira de rodas Uma cadeira de roda Pra minha mãe passear Dessas de rodas Dessas de rodas macias Que no plano sai rodando Quando chegar na subida Eu mesmo vou empurrando Quero ver mamãe Quero ver mamãe Quero ver mamãe Passeando E na noite de Natal Eu vou ficar no quintal A noite inteira A noite inteira esperando Assinado Somente no rodapé Tinha um recado gravado Eu moro lá na favela Na ponta de uma viela Num lugar tão complicado Passei a semana inteira Passei a semana inteira Muito triste, aborrecido Mas na noite de Natal Falaram nos meus ouvidos Quem escreveu a cartinha Foi um menino sofrido Mas hoje ele está feliz As casas André Luiz Atendeu o seu pedido Gente, eu falei oitava festa Do pinhão Não é pinhão não, viu? É pinhão O que é o pinhão? É o fruto da araucária Um pinheiro que é muito comum Nessas regiões altas Aqui do sudeste brasileiro Sabe aquelas árvores bonitas Que você vê lá no Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná Aqui também nós temos E temos o pinhão E oito anos de festa Quem será que idealizou tudo isso, hein? Estamos aqui com ela Dona Valma Tudo bem, Dona Valma? E você? Tudo ótimo Por que essa ideia Da senhora e do seu Paulo, né? Que não está aqui De começar essa festa do pinhão? Porque a araucária Ela se faz muito presente Aqui na nossa natureza, né? E pra todo lado Que você olha É um verdadeiro quadro E um quadro pintado por Deus E ela está sempre presente Nesse quadro Então a gente resolveu Homenagear a araucária Até porque ela também Tem um processo aí De extinção E a gente quer preservar muito Esse grande santuário Que é essa região dos macacos E a Serra da Bocaina E aqui A culinária daqui Sempre se utilizou Dessa matéria-prima Maravilhosa Que é o pinhão, né? Sim Na época, né? Porque tem uma época Que é agora Então não é o ano inteiro Embora Tem muitas famílias Que armazenam E tem pinhão Pro ano todo É porque é daqui da região O povo daqui É acostumado com isso E essa ideia De fazer essa festa Ela já começou grande assim Ou foi pequena? Ah, não, não Foi um grande desafio Até porque É óbvio É natural que as pessoas Tenham uma certa resistência Ao novo, né? Então eu e o senhor Paulo A gente lançou a sementinha Literalmente, né? A natureza lançou a araucária E nós lançamos a sementinha Da festa Então no começo Era tudo muito simples E agora, assim É muito emocionante Ver, inclusive A possibilidade De renda Para as famílias Da região Das pessoas Que nasceram Foram criadas aqui E tem essa grande Possibilidade também E essa alegria De fornecer os produtos A base da Do pinhão Do pinhão Da araucária Dona Valma E a senhora A senhora teve esse interesse Também Já de preservação Da parte comercial A senhora Tem esses produtos Orgânicos Que é Guajupia Que é do Tupi Guarani Que significa Céu Então ela tem esses produtos E ela Então a senhora Já tem Já tinha também Esse 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 lado comercial Da coisa E a senhora Vê hoje Como a senhora Falou Que também É uma oportunidade Das pessoas Da região Que consumiam Consumiam O pinhão De se tornar Um comércio A senhora vê Por exemplo Dessas barracas Aqui Pessoas que não são Profissionais Da Da cozinha Estão trazendo A cozinha caseira Para cá Para a festa Exatamente Exatamente É isso que é Fantástico Ainda mais Nesse momento Que a gente fala De tantos chefes De cozinha Mas ver Aquela senhorinha Que estava lá Na serra Trazer os doces Os bolos De pinhão Dela Isso assim É muito bacana E eles estão Como vocês puderam Observar Tem muitos produtos A base de pinhão É assim São produtos Riquíssimos Eu não sei nada A nutrição Para mim É o que é bom O que é ruim O que é gostoso O que não é tão gostoso Mas quais são as propriedades Do pinhão Você sabe As propriedades Do pinhão Ou não Ele é muito rico É muito saudável Mas exatamente Em termos de nutrientes Calorias Eu não seria Saber nem o que dizer Bom Então se você quiser saber De todas as calorias Do pinhão É só entrar hoje No pai dos burros Antigamente a gente falava Que era o Aurélio O dicionário Agora é no Google Procura aí Que eu também vou querer saber Fiquei curioso agora Eu vou pelo sabor Eu vou pelo sabor Ela fez do jeito mais certo Que vai pelo sabor Porque a maioria Dessas cozinheiras Elas não tem Duas Duas Por exemplo Duas colheres De açúcar De açúcar De sal Ela vai pelo tato É no pirim-pim-pim mesmo É isso aí gente Direto da oitava Festa do pinhão Aqui no Barra dos Macacos Aqui no Silveiras Vamos dar uma olhada Gente eu não estou sozinho Aqui na festa do pinhão Não viu A Jaque está comigo também Ô Jaque O que você tem de bom Para nós Você está no meio do povo Olha Adriano O trem aqui está bom Viu Eu estou aqui com o Marquinhos Que ele está fazendo Uma paçoca Porque aqui não tem Só pinhão não Não é não Marquinhos Como que é Essa paçoca aqui Essa paçoca Na verdade é feita De amendoim Amendoim Farinha de mandioca E açúcar Que é a paçoca tradicional Olha gente É paçoca caseira Viu Não é todo dia Que a gente encontra Alguém assim No pilão Fazendo aquela paçoquinha Caseira Tão gostosa Marquinhos Você aprendeu com quem? Então você vem passando De geração em geração Aprendi com os meus avôs Faziam A minha mãe Fazia também Daí vai passando De geração em geração Olha você vê né gente Que bonito É ver essa coisa da família É o avô É a avó Que ensina Para ele E vai passando Essa tradição Que a gente não pode perder Nessa coisa da cultura Da família E uma tradição Que ele vai falar Não Isso aqui eu aprendi Com quem? Com meus avós Passando Com meus avôs Depois a minha mãe Isso aí é a riqueza Da cultura Gente E eu também quero trazer Uma dica né Adriano Como o senhor falou aí Esse livro aqui Do Leandro Gavioli Um sim para sempre Segredos para um matrimônio feliz Esse livro Você pode adquirir Na loja Cancão Nova No telefone 12 3186 2600 Agradecendo já A todos os sócios Que ajudam a patrocinar Essa obra E também eu quero trazer Gente Para vocês Porque é muitas dicas Né Marquinho Esse CD Do Diácono Nelsinho Ê Diácono Um abraço Para o senhor Muita música Boa Modão Aqui Elias Júnior Fernanda Silva Tem uma galerinha aqui Com o Diácono Nelsinho Mais o Eugênio Jorge Trazendo uns caos Bem engraçado Até porque Deus quer ver A nossa alegria E uma boa música Faz bom demais É bom demais Para nós É não Gente Obrigada Eu vou ficar aqui Com o Marquinhos Né Que depois eu quero provar Essa paçoca Aqui E já agradecendo A vocês sócios Que patrocina essa obra Deus abençoe Obrigado Jaque Pela dica Gente A Canção Nova É uma obra de Deus É para isso Que a gente está aqui Para preparar Todos nós Vocês A gente aqui Para irmos Para o céu Essa obra maravilhosa Só existe por causa De você Por causa do seu coração Bondoso Você sócio Comprometido Deus lhe pague Por essa ajuda Por isso que a gente Continua né Trabalhando Para a evangelização Mostrando as riquezas Da nossa cultura Estamos aqui na festa Do Pinhão No bairro dos macacos Mostrando Tanta coisa boa Mas também tem Bastante gente boa Bastante famílias E é com uma delas Nós vamos falar agora Vem comigo É que a viola Fala alto No meu peito Humano E toda moda É um remédio Para o meu desengano É que a viola Fala alto No meu peito Humano E toda mágoa É um mistério Fora deste plano Para todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Para uma visitinha Que no verso No reverso Da vida inteirinha Há de encontrar Me no Cateretê Há de encontrar Me no Cateretê Ô gente Nós estamos aqui na festa E eu vou pegar uma família Aqui ó Dá licença Gente com licença Com licença Boa tarde Boa tarde E aí tudo certo? Tranquilo De onde Muito bem De onde vocês são? Somos de Guaratinguetá Já conhecia a festa? Aqui não Conheço Silveiras Mas nunca vim aqui no Bairro dos Macacos Na festa do pinhão daqui Acabaram de chegar? Comer nada ainda? Nada Ó gente Tem bastante coisa boa Eu tô aqui desde cedo Já experimentei Um monte de aral de coisas Ó Com certeza Vocês vão adorar a festa Mas Por que eu parei aqui Pra falar com vocês? Que eu vi aqui O senhor A esposa né? Minha esposa Minha amiga Meu filho aqui E a enteada Que bom Vocês estão em família aqui Qual a importância De uma festa como essa Uma festa cultural Falando Da culinária Do local Que é aqui Em Silveiras O Barro dos Macacos Qual a importância Pra vocês saírem Em família E virem passar Um domingo agradável Aqui No Barro dos Macacos Em família Qual a importância Pra o senhor Da família? A família pra mim É a base de tudo Deus em princípio Criou o homem Mas viu que não era Suficiente sozinho Concorda? Exatamente Então ele iniciou A família E a unidade da família É que preserva Os nossos maiores valores Na sociedade Não adianta construir Uma sociedade sem valores Que tenham como princípio Deus E a família Então Pra mim Passear Tem que ser com família Amém gente Olha só A gente tá numa festa Falando de cultura E vem aqui ó Uma família Falando da importância Então é isso Sair Passear Curtir Todas as festas Em família Esposa Filha Enteado Amigos É isso aí A família A cela principal De toda a sociedade Que beleza Então você ó Que é daqui da região Ou também de longe Tá assistindo Vem pra festa do pinhão Aqui no Barro dos Macacos Silveiros Gente com certeza Você tá com água na boca De tanta coisa gostosa Que tem aqui O programa só está começando Tem muita barraca Pra gente ver Muita comida Pra gente experimentar Gente pra conversar Mas também tem música Nós vamos pro intervalo Voltamos já E vamos lá pro palco Ver o que essa molecada Tá fazendo pra nós Até mais Tem boi no confinamento Que só come na cocheira Trezentos anelourados Cinquenta vaca a leiteira Uma caminhonete nova Pra rodar a semana inteira É ali aonde moro O lugar que eu adoro E muda a melhor maneira Que só come na cocheira Lá vai uma chalana Bem longe se vai Que só come na cocheira Navegando no remanso Do rio Paraguai Ó chalana Lá vai uma chalana Lá vai uma chalana Tem essa festa E você vai ficar sabendo Exatamente qual vai ser A data do ano que vem Você da região Todo o Brasil Tem que vir aqui Pro município de Silveiras Bairros Macacos Pra nona festa O ano que vem Festa do Pinhão E tem muita coisa gostosa Vem comigo Vamos lá ver Oi gente Estamos aqui na festa Eu vou chegar em mais Uma barraquinha aqui Com licença Com licença Vou invadindo o espaço Oi o seu nome? Nilza Dona Nilza E você minha querida? Raquel Raquel Gente Que fruta é essa aqui? Mostra pra nós É a pinha da araucária Então ela fica pendurada Ela é toda espetadinha Como aquela pinha Que a gente costuma ver Dos pinheiros E aí em abril ela cai Quando ela cai Ela esparrama Então Deu certinho Não era pra acontecer isso E aconteceu Ela abriu É assim que funciona Esse é o fruto Da pinha O pinhão Sabe o que deu certinho? Deu certinho Não tava combinado Realmente Não Mas olha só Não Mas a natureza Quer se mostrar A natureza Ela é muito sábia Ela sabia Que era importante Todo mundo saber O que é uma pinha de pinhão E essa pinha Que vocês Vocês comercializam Dessa forma Então ela vai secar E aí A gente Os moradores Daqueles coletam Isso daqui na mata Ele não é retirado Da árvore E aí é cozido Ele pode ser assado Ou ele pode ser utilizado Pra fazer alguns pratos Da culinária caipira E é bem interessante Porque o pinhão É uma coisa Que quem gosta É apaixonado Pelo pinhão E o que vocês Têm De pinhão Aqui Na barraca de vocês Porque antes Antes de eu vir pra cá Gente Eu encontrei com ela Como Nilza Com a dona Nilza Aí eu perguntei pra ela De onde eles são Então já vou fazer Essa pergunta aqui Pra vocês também saberem De onde a senhora é Eu sou de São Paulo Aí Compramos uma propriedade Minha marina ainda trabalhava E Se aposentou E a gente falou Não Vamos assumir o nosso espaço E viemos pra cá E estamos adorando Gostando Temos A propriedade Tem gado de leite Tiramos leite E fazemos o nosso carro-chefe Que é o doce de leite O doce de leite É o carro-chefe Vamos ver aqui Sítio Cana do Reino Doce de leite Coisas da Roça Totalmente artesanal Totalmente artesanal É tirado o leite Cinco horas da manhã E vai pra queijaria Que é uma queijaria Onde a gente faz o doce Também É feito doce Sem nenhum conservante Embalado E fresquinho E daí vocês Também incorporaram Essa culinária Local O pinhão E qual é a especialidade Da senhora com o pinhão Olha Hoje Eu quase não tenho nada Porque ontem Graças a Deus A festa foi muito bonita E acabou tudo E eu fiz Uma sopa creme De pinhão Ficou uma delícia Com creme de leite Com um caldo de carne Ficou muito bom E já acabou Acabou Não tem nem um pouquinho Escondidinho aqui Um pouquinho Um bolo de pinhão Que também acabou Né Que mais que eu tinha filha Tínhamos o brigadeiro de pinhão Que ainda temos aqui Mas então sobrou ainda O brigadeiro de pinhão É isso Cadê o brigadeiro Sobrou o brigadeiro de pinhão Olha O branquinho de pinhão Esse de chocolate Gente Vamos dar uma olhada Aqui Olha só Brigadeiro De pinhão E brigadeiro Sem pinhão Gente A coisa é boa Isso aqui ó Eu vou comprar Levar pra casa E levar lá pro meu povo Pra experimentar também Porque a senhora Papai Traz alguma coisa pra mim Vou levar sim Olha que coisa gostosa Gente Muito obrigado Obrigado vocês Viu Muito obrigado Por nos recepcionar aqui E mostrar As coisas da roça As especialidades Da senhora Muito obrigado Obrigado você Viu Vocês todos Obrigado minha querida E o ano que vem Estaremos de volta Estaremos de volta Obrigado Viu Pela presença de vocês A gente fica muito contente Que a canção nova Esteja aqui Prestigiando a nossa festa Obrigado Adiante A gente vai continuar Vamos pra lá Até mais Gente ó A gente deu uma paradinha Oitava festa do Pinhão Aqui no Barro dos Macacos Cidade de Silveiras Ó Até aqui a canção nova Tem história Vocês não sabem quem Eu acabei de encontrar O seu Manuel Siqueira Sabe quem que ele é gente? Flor do Campo Ué mas que história é essa Adriano? Quem vai contar É ele Que é lá Das antigas Da canção nova E aí seu Manuel O senhor tá bom? Eu graças a Deus Tô bem E você Adriano? Graças a Deus Seu Manuel Conta pra gente Quanto tempo já De canção nova? Pode falar meio perto Dei que ela começou Em Cachoeiro Paulista Mas como é que o senhor Começou a participação Do senhor lá? Como é que era? Conta pra gente A gente começou a participar Que tinha um rapaz Chamado Bira E ele dava assistência Pra nós Nosso grupo aqui Aí ele começou A rastar a mão aí pra lá Sabe? E aí nós fomos conhecendo Padre Jona E era o senhor Compadre Geraldo Geraldo Carmo Tio Bolinha Tio Bolinha Vários daqui Tio Gonçalves Nós era um grupo Às vezes até de 50 pessoas Que apoiava a canção nova Então gente Quando vocês escutam Aquelas histórias Da nossa primeira rádio Que chamava Como é que era o nome Da nossa primeira rádio? Antiga Bandeirantes Antiga rádio Rádio Bandeirantes Vocês aí Que já conhecem A canção nova Sabe dessa história Que era lá No meio do brejo E ó Seu Manuel Siqueira Famoso Flor do Campo Por que Flor do Campo? Conta pra nós É que eu tinha um parceiro Que ele escolheu o nome E ele era Cravo Chita E eu Flor do Campo Sabe? O senhor sempre foi cantor, né? Tô Desde 15 anos Desde 15 anos E o senhor começou Indo trabalhar Na canção nova Fazendo aquele Aquela As torres A primeira torre Da rádio Que foi lá Na beira do Paraíba Aquela história Da água Até no peito Padre João Não sabe tudinho Ele ia lá Ver nós Celebrava a missa Pra nós Depois começarmos No serviço Sabe? E a gente Caminhou Junto Até enquanto Eles precisaram A gente caminhou Sabe? Mas agora De certo Eles arrumaram Entra outros Aí A gente Vai lá visitar Mas trabalhar A gente não vai Antigamente Era muito serviço Manual E lá Era no braço Hoje Graças a Deus A gente tem Uns maquinários Graças a Deus A gente tem Uns maquinários Que a gente faz O senhor contando A história Dos fios de cobre A fundura Que era enterrada Aquilo Vocês faziam Tudo no enxadão Tudo no enxadão Largou no enxadão Mais ou menos Um metro de altura Tudo na mão Tudo na mão E as primeiras A primeira mão de obra Que a Canção Nova Teve Através do senhor Tio Bolinha Geral Das pessoas Que o senhor falou Era tudo aqui Do macaco Vocês que saíam Pegando a turma Pra descer pra lá Trabalhavam É isso? A gente saia convidando Os parentes Os amigos Às vezes negavam um pouco Mas a gente Contava a história Pra eles E eles acabavam indo Era pra uma boa causa É E Se eu for contar A história Da Canção Nova Que eu passei lá Com eles Um livro não cabe É Aí o senhor Manuel Sequeira Flor do campo Aí ó Por que o senhor Não escreve esse livro Histórias Histórias do Flor de Campo Não é? Colocando a Canção Nova Essa história bonita Não é? E ela faz parte Da vida do senhor Até hoje O Nelsinho Corrê É um esqueteiro Do começo Sabe? Até eu fiz uma música E chama-se Evangelho Querido O Nelsinho Que gosta muito Dessa música Sabe? E Aí a primeira vez Que eu fiz Uma música Na minha vida Fiz homenagem A Canção Nova Sabe? O senhor lembra Qual era? Lembro O senhor Lembra o refrão dela? Ah eu lembro Mas sem instrumento Sem instrumento Fica difícil? É Não pode nem falar Ela pra nós Só fala então O dia que eles foram Fazer entrevista Na minha casa Eu cantei pra eles O Zé tá O Zé Filma Sabe? Que beleza É Eu tenho a música Faz 40 anos Que tem essa música No começo Na Canção Nova Eu não tinha Eu cantava Mas não tinha o dom De fazer música Sabe? Nem a letra E nem por a melodia Sabe? Aí um dia Nós estávamos cantando lá Era ali perto do jardim Que eles alugaram Um galpão ali Pra fazer o show Show vivo Sabe? E eu estava cantando Com o Passo Verde Essa época Eu tinha dois parceiros E esse compadre meu E o outro também Compadre Então um dia Eu ia com o outro E o Passo Verde Eu não conhecia O Padre Jonas Sabe? E o Padre Jonas Foi assistir o programa Aí eu cutuquei ele Falei pra ele Sabe quem é aquele homem Que entrou ali? Aí ele falou assim Eu não sei Falei que ele é o Padre Jonas O Padre Jonas Entrou Sentou num cantinho Pra ver o programa E nós não estávamos Com música muito boa Pra cantar Pro programa É Mas não era música Besteirenta Não, mas não era Apropriado É Aí o parceiro meu Falou assim Compadre, vamos desistir Ficou nervoso, né? O Padre Jonas Só da seu olhar Ele Você já via Que ele é um santo, né? Exatamente Exatamente Aí o meu parceiro Ficou nervoso Bom desistir Não Quem fazia o programa É o Zé Silveira Sabe? Marinho Olha, nós já demos o nome Lá, agora nós não aguentar Cantemos Cantemos O Padre gostou de nós Sabe? Aí Aí eu peguei Cheguei em casa Minhas crianças Estavam pequenas Falei Pega uma folha de caderno Aí eu vou escrever uma música As crianças eram caçadas de mim Lá, pai, mãe O senhor nunca mexeu com isso? Não, Deus vai me ajudar Que eu vou fazer uma música Em homenagem à Canção Nova Escrevi a música Passou Eu ia de 15 a 15 dias cantar lá Passou um mês E eu já estava cantando ela Que beleza É isso aí, gente As riquezas da Canção Nova Aqui com o Bar dos Macacos Muita gente como Seu Manuel Siqueira Faz história Desde o comecinho Lá de trás Então, ó Nós vamos de música Já que o senhor gosta E eu também gosto Vamos ouvir a música com nós Seu Manuel E daqui a pouco a gente volta Com mais programa Canção Nova Muito obrigado, seu Manuel Se nós for conversar Se eu for contar a história Da Canção Nova com você Eu sei mais novo, né? Contar da cozinha Que nós cozinhávamos A cerca de bambu É verdade A geladeira era um tambor Cheio de gelo E eu ficava com a mão Dormecido De pegar a bebida Lá pra vender pro pessoal Mas era gostoso Não era essa época? Ah, muito bom Virava de meia-noite Nós já estávamos comendo feijão Ficando carne Desse jeito Que beleza Que beleza Vamos lá Vamos de música A gente volta com mais Que eu sou o Alves Sertanejo Daqui a pouco A gente usava Quatro, cinco silhuetos Pra trazer os pantaneiros Pros rodeios da boiada Mas hoje em dia Mas hoje em dia Tudo é muito diferente O progresso em nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros Fui peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro O herói da epopeia Gente, vocês estão vendo que a festa está maravilhosa Comida, comida, música Muita coisa gostosa Estamos aqui com a pessoa que é responsável Por toda a organização dessa festa O Leandro Meirinho Não é o Mourinho não Gente, é Meirinho É o secretário de turismo e cultura Porque estão falando das riquezas Da nossa cultura Aqui da cidade de Silveiras Ô Leandro, e a festa? Está muito boa, né? Boa tarde, Adriano Boa tarde a todo o povo Que está acompanhando a Canção Nova aí Bom, a festa é uma beleza mesmo A gente fez com toda a comunidade Aqui do Bairro dos Macacos A gente teve um cuidado todo especial Em oferecer realmente uma festa gastronômica E uma festa com o povo daqui Desenvolvido com receitas daqui Com uma carga toda cultural A gente trouxe toda a programação A moda de viola A gente quis oferecer uma festa para a família Então foi esse o nosso intuito, né? E a comunidade abraçou a ideia Com muito gosto, sabe? E a festa, pô, deu bastante gente Você estava esperando todo esse tanto de gente Ou superou as expectativas? Olha, superou bastante a expectativa A gente esperava um público bom Mas veio muito mais do que a gente estava esperando A gente focou bastante na nossa publicidade E mostrar que a festa era festa do pinhão Com coisas do pinhão para a família E uma festa da família, exatamente, né? Eu estava ali falando com as pessoas das barracas E eles falaram, né? Que venderam tudo E tinha pai, mãe, os filhos Uma festa Cheguei aqui cedinho hoje Não teve briga alguma Que festa maravilhosa Um clima gostoso E o ano que vem tem mais, Leandro? Tem sim, graças a Deus O resultado foi ótimo Todo mundo está sendo satisfeito Já ontem Teve gente aí Que acabou com todo o estoque É, não Eles falaram ali Que não tinha mais nada para mostrar hoje O mais gostoso é isso A população aqui O povo, a comunidade Abraçando a ideia E colaborando A gente não teve brigas Só famílias Um ambiente perfeito E qual é a data para o ano que vem? Olha, a data ainda não está definida Mas é sempre no mês de maio Sempre no mês de maio É, a gente procura fazer mais no começo Por questões de pagamento O povo tem mais dinheiro E para quem quiser se preparar para vir O ano que vem, claro No mês de maio Mas daí vai entrar onde? Ali site, alguma coisa Prefeitura, como é que é? Então, está no site da Prefeitura Também no Facebook da Prefeitura Municipal de Silveiras Da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Podem achar toda a programação anual A gente coloca todos os eventos lá Divulguem massa Que beleza E tivemos também aqui um festival de violeiros, né? Tivemos sim O primeiro festival de viola Do bairro dos macacos No qual a gente focou Em ser obrigatório Ter a viola caipira Em qualquer dos três formatos Que foi aberto a inscrição E foi um sucesso Graças a Deus Sucesso de público Sucesso do evento em si Da o que foi apresentado Foi muito legal Leandro, obrigado Ó, então você Festival de viola, né? Com certeza você quer saber Quem foi que ganhou Ó, tem um clipe aqui Que nós filmamos eles ontem E os campeões foram Rafael, viola e De Melson Vamos ver como é que eles foram ontem Nesta casinha junto ao Estradão Há muito tempo eu parei aqui Vem minha velha, vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Fui berranteio E ao me ver passar Você surgia me acenando Amando Até que um dia eu aqui Fiquei Preso no laço do seu coração E ali está O meu berrante No morão do império Vou cuidar melhor Porque foi ele Quem me deu você Me lembro o dia que eu aqui parei Naquela viagem não cheguei ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem minha velha, veja o Estradão E o berrante que uniu nós dois Um beijo e forte para trás Deixei recordações do tempo que se foi E ali está O meu berrante no morão do império Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Rafael Viola e de Melson Rafael Viola e de Melson Foi o primeiro festival de Viola Foi o primeiro sim Bom gente Parabéns pra todos nós Eu agradeço muito A participação de vocês No nosso evento Toda a cobertura Agradeço todos os colaboradores Eu só tenho a agradecer A todo mundo Porque é a minha primeira festa Aqui no bairro Então pra mim Foi um prazer Ver tanta gente Colaborando e ajudando A gente não faz nada Sozinho nessa vida E o mais gostoso É a gente reconhecer Pra poder colher depois também Então eu só tenho a agradecer A todo mundo que ajudou Muito obrigado É isso aí Obrigado Leandro Obrigado ao Bairro dos Macacos Que nos recepcionou aqui Com essa festa maravilhosa Ó O programa Aqui a festa Vai parando Por aqui Mas a gente vai lá pra capela Rezar o Santo Terço E você está convidado Pra vir junto com a gente Ó O programa vai ficando A gente vai pro intervalo Vamos de música Com mais violeira E a gente volta já já Com o Santo Terço Até lá Mãe do céu Morena Senhora da América Latina De olhar e caridade Tão divina De cor igual A cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora destes povos Tão sofridos Patrona dos pequenos E oprimidos Derrama sobre nós As tuas graças Derrama sobre os jovens Tua luz E aos pobres Vem mostrar o seu Jesus Ao mundo inteiro Traz o teu amor De mãe Ensina quem tem tudo A partilhar Ensina quem tem pouco A não cansar Que faz o teu amor Que faz o mundo inteiro Caminhar na luz Mãe do céu Morena Estamos de volta Com essa nova sertaneja E agora com a santa devoção Essa devoção do povo brasileiro Ó, estamos diretamente Da cidade de Silveiras Bairro dos Macacos Na igreja de Nossa Senhora Do Patrocínio Para rezar o Santo Terço Então, pega aí o seu Terço A gente já está preparado E vamos junto com a gente Rezar essa belíssima devoção Do povo brasileiro Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu O seu pão Os pilates Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Restou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em louvor a Deus Pai Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em louvor a Deus Filho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em louvor a Deus Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Pai das misericórdias Deus de toda a consolação Ouvi-nos Nossa Senhora do Patrocínio Rogai por nós No primeiro mistério Contemplamos A ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Nossa Senhora do Patrocínio Nesse segundo mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Nossa Senhora do Patrocínio No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo Sobre Nossa Senhora e os apóstolos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendito sois vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ouvi-nos Nossa Senhora do patrocínio Rogai por nós No quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixei estar em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ouvi-nos Nossa Senhora do patrocínio Rogai por nós No quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria Rainha do céu e da terra Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisaram. Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, ouvi-nos, Nossa Senhora do patrocínio, rogai por nós. Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignarmos agora e para sempre, tomarmos de baixo o vosso poderoso amparo. Para mais nos obrigarmos, saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos, eu cordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria agradecer a você que esteve com a gente durante o programa todo. Agora na hora do terço. Todas as pessoas que vieram aqui junto com a gente. Na igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. Aqui no Barra dos Macacos. Na cidade de Silveiras. O programa vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, com mais Canção Nova Sertaneja. Fique com Deus. Ó Deus, salve o oratório. Ó Deus, salve o oratório. Onde Deus, salve o oratório. Onde Deus, salve o oratório. Onde Deus, salve o oratório. Minha hóstia consagrada. Minha hóstia consagrada. De Jessé nasceu a vara. De Jessé nasceu a vara. Da vara nasceu a flor. E da flor nasceu a flor. E da flor nasceu Maria. E da flor nasceu Maria. E de Maria ao Salvador. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. E de Maria ao Salvador. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto